Todos nós. E esse sentimento que apavora Escreve seu nome em um papel Lembrando você desse momento Em literatura de corpé Tentando relembrar os sentimentos E o meu coração Me deixou assim Sofrendo de saudades Por não ter você perto de mim Perto de mim Perto de mim Sua ausência me deixa assim Perto de mim Perto de mim Parece que o tempo para O dia que insiste em não passar A noite que dá pra chegar E esse sentimento que apavora O meu coração Me deixou Me deixou assim Perto de mim O meu coração Perto de mim Perto de mim